Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo do Skyrim, continuando com a história da Guild dos Ladrões, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui a entrada que vai direto para a Guild dos Ladrões está trancada, então a gente vai ter que ir lá pelo caminho dos esgotos. Eu já vou cortar direto lá para a parte onde a gente encontra a Carlyle. Aqui. Eu acho que algumas dessas pessoas estão começando a suspeitar a quem eu sou. Vocês estão prontos para enfrentar a Guild? Deixem os olhos abertos. Eu não sei o que esperar quando entrarmos na Cisterna. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Por favor, baixar sua arma para que nós possamos falar. Eu tenho provas de que todos vocês foram descanso. Não desculpas, Carlyle, ou eu vou cortar onde você está. Agora, qual é essa chamada provas que você está falando? Eu tenho um jornal de Gallas. Eu acho que você vai encontrar a sua conta que é distúrbante. Deixa eu ver. Não, não pode ser. Isso não pode ser verdade. Eu conheci a Mercer há muito tempo. É verdade, Brunyof. Cada palavra. Mercer já está roubando da Guild das Cisternas. Ele está na sua boca. Há apenas uma maneira de descobrir se o que a Last diz é verdade. Dele, eu preciso de abrir a Cisterna. Para um momento de descanso, Grim. O que é naquele livro? O que ele diz? Ele diz que Mercer já está roubando da Cisterna há anos. Gallas estava olhando para ele antes de ele foi morto. A Mercer vai abrir uma Cisterna que precisa de duas keys. É impossível. Ele pode pegar isso? Essa porta tem o melhor puzal que dinheiro pode comprar. Não tem jeito que ele pode ser fechado aberto. Ele não precisava abrir a Cisterna. O que é ela? Usa a Cisterna na Cisterna, Delvin. Nós vamos abrir a Cisterna e descobrir a verdade. Eu usarei a Cisterna. Mas a Cisterna ainda está fechada mais firme. Agora usamos a Cisterna. Uma coisinha aqui antes que eu esqueça. Eu acabei não mencionando e não mostrando no vídeo passado. Mas no final da missão nós ganhamos essa Nightingale Blade. Aqui diz que o encantamento absorve 10 pontos de saúde e de estamina por segundo do alvo. Mas eu acho que absorve mágica também. Pelo menos quando aparece o efeito aparecem os negocinhos azuis ali junto também. Tudo está fechado. Tudo está fechado. Vem aqui todos vocês. Para falar a verdade eu não cheguei a testar se absorve a mágica mesmo. Mas pelo que aparece no efeito eu acho que sim. A Cisterna. A Cisterna. A Cisterna. A Cisterna. Eu vou aproveitar e já vou entregar os troféus ali para o Delvin. Eu tenho aqui aquele barquinho e o cubo Dwarven para entregar. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Se você quer fazer alguma outra trinkete como esse, Deixem-se para me trazer. Eu prometo que seria o trabalho. O que um encontro! Ele deveria se cover. Bem, bem. Eu gostei dessa pequena linda. Se você quer fazer alguma outra outra trinkete como esse, Deixem-se para me trazer. Deixem-se para mim. Eu prometo que seria valido o trabalho. Deixem-se valido um pouco, na verdade. Deixem-se valido. Deixem-se valido. Deixem-se valido. Deixem-se valido. Deixem-se valido. Deixem-se valido. Aqui nessas estantes ficam os troféus que a gente pegou durante as missões da Guilty dos Ladrões. Além disso, tem alguns troféus que a gente ganha conforme vai completando as missões radiais para os membros da Guilty. No caso, para o Delvum e para a Vex. Mas é algo, tipo, pela quantidade que a gente consegue. Olha, antes que eu perca o raciocínio, os outros troféus é tipo assim, completei 25 missões ganha um, mais 25 ganha outro e assim por diante. Então, cada tantas missões você vai ganhando mais. Eu percai que isso foi o caso. Daquela última entrada da Guilty da Guilty da Guilty, parece que ele estava perto de expôs Mercer para a Guilty. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que ela disse? Tem alguma coisa que você disse? Tem alguma coisa que você disse? Tentando fazer Mercer parecer mal na frente de Mavon, hein? Clever, cara. Tem alguma coisa que você disse? Tem alguma coisa que você disse? Tentando. Tentando. Tem alguma coisa que eles podem ver de onde ele foi. Tentando. Ei. Tem uma criada de Blackbriars, depois que eles foram derrotar a família anteriormente. Tem uma cidade chamada Rift-Wheeled Manor. Ele nunca está em casa. Só para pagar o dinheiro. Hire um louco de nome de Balde para guardar o place. Tentando. Tentando, lad. É o último lugar em Skyrim que eu quero enviar você. Só encontre um caminho, peça a informação e deixe, e você tem permissão de matar qualquer pessoa que está em seu caminho. A melhor pergunta seria, o que ele deixou? Mercer tomou tudo, até todos os nossos planos foram embora. Antes de Mercer tomou, Galas começou a recolher todos os materiales que ele pudesse, em locais que o Guildo pudesse heist. Museums, Keeps, Estates, o que você quer dizer. Por que Mercer tomou o Guildo, devemos ter alguns dozenos. Não tenho certeza. Essa porta é impenetrable. Sem duas caixas, é impossível abrir. Eu tenho uma caixinha, Delvin tem uma caixinha, e Mercer tem uma caixinha. É isso. Não existem outras caixinhas. Não há outras caixinhas. Eu só coloquei uma caixinha em um pouco, e isso foi na companhia de Mercer. Se você pudesse ir para o nosso guardaço, eu acho que o melhor que você pode ser a rampa para o segundo-floor balcão do seu quarto. Não, é algum tipo de contração de Mercer, que é uma caixinha rápida para esclarecer esclarecer. Eu diria que um bom prazo de uma caixinha de rampa no lugar é uma caixinha de mercer. Eu diria que um mecanismo de uma caixinha de rampa no lugar é uma caixinha. O que é que é Vald? É uma verdadeira coisa de trabalho, que é. Mercer está pegando algo sobre sua cabeça, mantendo-lhe orgulho. Fale com Vex. Ela conhece-lhe muito bem, se você encontra minha mimi. Cuidado, Mercer. Nessa missão, a gente tem que invadir a casa do Mercer e tem aqui alguns pontos opcionais. Que é falar com a Vex sobre o Vald e atirar no mecanismo de uma rampa. Essa parte de atirar no mecanismo, se eu não me engano, é meio que obrigatório. Se eu ver o Frey, eu vou pegar os olhos da sua cabeça com as minhas mãos bares. Eu vou pegar os olhos da sua cabeça com as minhas mãos bares, mas eu tenho informações sobre ele. Mais do que você gostaria de saber. Vald, boa parte? Eu acho que você tem o errado pessoa. A única coisa que Vald entende é gold. Um homem após meu próprio coração. Claro, mas ele vai perguntar por um monte. Eu quero dizer, você está perguntando ele para desfazer Mercer Frey. A melhor propósito seria para desfazerá-lo com a Maven Blackbriar. Se você falar com ela, ela pode te dar os detalhes. Claro que você poderia apenas lutar e levar o que você precisa do seu corpo. Eu poderia me importar menos. Enquanto você está lá, ajuda-se com qualquer coisa de maneira Frey. Eu diria. Eu vou tentar destrancar ele. Estou aqui do outro lado já, no outro portão. Aqui, não dá para a gente tentar destravar esse portão para entrar, mas eu vou tentar negociar com o Vald. Este é o lugar Mercer Frey e ele não gosta de visitantes. Agora, vá embora. Sem visitantes, sem jeito. Agora, pôr-se antes que você me faz mal. Você não tem o dinheiro suficiente para fazer minhas problemas. Vá embora. Se você puder falar com a Maven Blackbriar para me sair de minha morte. Veja, você vai tentar deixe-se um pão nesse rosto e eu vou cortar. Ei, não sei. Você não tem o dinheiro suficiente para fazer minhas problemas. Se você não pode falar com a Maven Blackbriar para me sair de minha morte. Você tenta deixe um pão nesse rosto e eu vou cortar. Tudo bem, então. Tentando subornar ele, ele falou que se a gente conseguir que a Maven libera ele do débito dele, ele pode abrir o portão. Não apareceu nada na missão, mas se nós falarmos com a Maven, nós conseguimos um outro caminho, digamos assim, para poder convencer ele. Ficou-se a sua aventura, Taipei. Eu presumo que você me preocupa por uma boa razão. Vald, por que você gostaria de ajudar aquele idiota? Ele me envia uma taxa de dinheiro. Em fato, ele é sorte que tudo eu fiz foi fazer o trabalho para Mercer. A few anos atrás, eu comissionei uma unica quila de um bom amigo de minha amiga em Winterhold. Vald foi tasked com a conseguir ele aqui, e acabou de chegar aqui em cima da terra de Lake Honriga. O que você conheceu que ela, o que você quer? O que você pode trocar? O quill era suposto que me permitia duplicar qualquer escritorio que eu vejo em detalhes exactos. Eu tenho certeza que você pode entender como útil isso seria em uma situação de business, especialmente onde os signatores estavam envolvidos. Fortunately, o quill requiria uma impressão com uma única formula conhecida apenas para mim. Então, se você tiver alguma ideia de vender para alguém, ou manter, você vai achar que não vale. Eu tinha Vald no caravan do Winterhold, na frente da terra, para evitar a rua. O idiota ficou perdido em uma mista, e levou um voo de uma roca, enviando-se até o baixo. Ele é muito louco para lembrar onde ele estava, e qualquer attempt que eu fiz para encontrar isso em passado, foi impossível. Vald disse que o seu voo de roca foi fechado algumas rocas. Eu ia ver dentro do ar, e conhecia uma das pequenas islândas do rio. Talvez você possa começar nas docas e trabalhar sua caminho para o Estado Golden Glow. Eu acredito que estamos terminados. O quill, ou tinteiro, que é meio bem quieto, está mais ou menos nessa localidade. Então, entre esse barco grande que fica no Golden Glow State, e aquele barco grande das docas. Então, mais ou menos nesse ponto ele vai estar aqui embaixo. É um pouquinho difícil de a gente conseguir pegar aqui o baú, por causa que tem uma correnteza de água que fica empurrando a gente. Então, é meio difícil travar ali o mouse no local do baú, para roubar ele. Não tão difícil assim também, né? Mas é um pouquinho chato. Visite, Riften? Eu presumo que você está me preocupando por uma boa razão. Realmente? Eu escrevi isso há muito tempo atrás. Bem, eu acho que eu preciso reconhecer o meu endo do barco. Dê esse documento ao Val. Ele o freia da deita, mas eu nunca quero vê-lo em Riften novamente. Pleado de te encontrar. Não sei se eu entendi direito esse documento, mas ele diz que basicamente absolve o Val do débito dele com a Maven, porém, se ele acabar morrendo, o débito vai ser coletado dos pertences dele que sobrarem. Você conseguiu comprar esse documento? Meio preocupante essa cláusula. E aí, vamos, nada. São continuos que mantém a palestra. É a palestra do Mercer Frey. Não gosta de visitar. É o lugar do Mercer Frey e ele não gosta de visitar. Deu meu, o que é? Eu não acredito. Como você tratou ela sobre isso? Não importa, eu não me importo. Estou só feliz que eu não tenho que trabalhar com o Maven. Aqui, você me fez um favor, eu acho que eu vou te dar uma. Eu vou fazer um corte aqui, porque nessa parte aqui do mecanismo você tem que atirar nele com uma flecha, como magia não funciona. E eu não tenho nenhum arco no momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não sei se vocês repararam, mas parece que a espada absorve mágica mesmo. Deu pra ver ali bolinhas azuis, verdes e vermelhas. Ou será que é a impressão minha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? fica muito grande, alguma coisa acaba não aparecendo. Mas não está escrito, mas ele tem um efeito. Então, vamos lá. Essa porta ali não tem como abrir ela. Aqui no andar de baixo vai ter mais uma também, que vai ter essa barra ali atravessada na porta. E não tem como abrir também. Então, basicamente, essa tábua de madeira ali está pregada no marco da porta. E aí? 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 Aqui é um bilhete para o dono do Rift Wheel de Manor. É basicamente o cara que projetou o mecanismo da rampa falando que nunca trabalhou em algo tão secreto assim, mas que o pagamento está adequado. E falando que se precisar novamente do trabalho, é só chamar ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Qual é o seu lado? Shor's beard? Ele vai para os olhos dos Falmer? Foi o projeto de Galas. Se ele tiver os seus olhos, você pode ser certeza que ele vai para o bem. E set up para a vida. Acredito. Ele está tomando tudo o que o Guild tem. E ir para um dos últimos, grandes heistos é um insulto. Eu falo com a Carlyea e fiz amendos para como as guildes trataram ela. Agora ela deseja falar com nós ambos. Rapidamente, não temos tempo para perder. Até a próxima, nos encontramos. Precisa algo? Precisa algo? É uma rádio que eu tinha feito para ele também. Aqui é o seu senhor. Bem feito. Bem, bem. Estava procurando essa pequena beleza. Se você tiver algum outro trinketinho como esse, tenha certeza que lhe trouxe para mim. Eu prometo que seria valido o trabalho. Deve ter vindo do lugar do Mercer. Ele admirou o Grey Fox por algum tempo. Claro, eu vou comprar de você. Aqui você está. Eu vou ficando por aqui. Deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima.